Sou juíza e atualmente assessoro a presidência do Tribunal na parte de gestão e contratos. Nós assumimos o compromisso de aprimorar a infraestrutura dos prédios do TJ com ambientes seguros, confortáveis e ergonômicos, melhorando tanto o atendimento aos usuários como as condições de trabalho dos magistrados e servidores. A otimização dos espaços físicos também é uma prioridade e a meta do TJ é reduzir 20% das despesas de locação e manutenção dos prédios até 2026. Para isso, nós estamos trabalhando com aglutinação de unidade de trabalho graças à digitalização dos processos físicos e a implantação do teletrabalho que reduziu a necessidade dos nossos espaços físicos. Eu sou Márcia Bosch e meu trabalho contribui para o objetivo 9 do Planejamento Estratégico do TJ de São Paulo.